Ae, é o Trapi, DJ Douglas, é o pique da favela Puta que pariu, puta que pariu DJ Dina passou e tu nem viu Calma aí piranha, que eu esqueci seu nome Calma aí piranha, que eu esqueci seu nome Como é seu nome, Amanda Putiani Como é seu nome, tá aí na Putiani Como é seu nome, Amanda Putiani Como é seu nome, tá aí na Putiani Calma aí piranha, que eu esqueci seu nome Calma aí piranha, Douglas esqueceu seu nome Como é seu nome, tá aí na Putiani Como é teu nome? Amor da putiane Como é teu nome? A putiane, porra Como é teu nome? Cê dá ou não dá? Cê chupa ou não chupa? Cê dá ou não dá? Cê chupa ou não chupa? Cê senta ou não senta? Cê chupa ou não chupa? Cê senta ou não senta? Cê chupa ou não chupa? Mano, é que sei lá, mano, cê tem mó cara de vagabunda Desce na piroca, vai filha da puta Desce na piroca, vai filha da puta Desce na piroca, vai filha da puta Cê senta ou não senta? Chupa ou não chupa? Desce na piroca, vai filha da puta Desculpa, desculpa, desculpa Desce na piroca, vai filha da puta Desce na piroca, vai filha da puta Todo queria te xingar, meu desculpa Como é seu nome? Amanda Putiani Como é seu nome? Tainaputi Como é seu nome? Amanda Putiani Como é seu nome? Tainaputi Calma aí, piranha, que eu esqueci seu nome Calma aí, piranha, que eu esqueci seu nome Como é teu nome? Tainaputi Como é teu nome? Amanda Putiani Como é teu nome? Amanda Putiani Como é teu nome?